Muitas vezes, nós não somos avaliados como resultados de reuniões, projetos, oficinas, ações de aprendizagem, pelo resultado que entregamos. Nós somos avaliados pelo atendimento ou não das expectativas das pessoas. O canvas de alinhamento e avaliação de expectativas é uma ferramenta que ajudará o trabalho de avaliação, de alinhamento das expectativas das pessoas com o que você está oferecendo. Então, é uma ferramenta bem simples de preencher. Ela serve como registro também dos resultados de expectativa e acreditamos que ela vai ajudá-lo ou ajudá-la durante o seu processo de facilitação, coordenação de reuniões, gerenciamento de projetos e afins. Então, a primeira parte que você faz é fazer a devida identificação. Então, no caso, você vai identificar qual é o projeto ou reunião ou oficina, colocando aqui no canto superior. A segunda ação é fazer uma rápida conversa com as pessoas que vão participar e perguntar quais são as suas expectativas para o nosso encontro, para o nosso projeto, afins. Então, as pessoas vão conversar e vão escrever aqui as suas expectativas. Ah, eu acho isso. Eu espero aquilo. Então, primeiramente, é o registro, sempre por escrito, das expectativas. Depois, você vai passar e vai informar quais são os objetivos que você quer e a sua oferta. Normalmente, seja uma reunião, seja um curso, você vai ter uma pauta de reunião. Você já vai ter algum objetivo traçado de aprendizagem ou de oficina. Mas é bom repassar agora, depois de ouvir as expectativas. Olha, nós vamos fazer tal coisa. É isso aqui que vai ser feito. Essas são as atividades. É assim que queremos terminar. Então, você faz uma revisão da sua oferta com os participantes. E aí, depois, ao ouvir isso, os participantes vão alinhar as expectativas dele em relação às expectativas. Puxa, agora que você me falou isso, eu acho que eu vou ter tantas expectativas. Eu estou com muito alta expectativa que a gente vai conseguir cumprir. Não, aqui eu acho que a expectativa agora caiu um pouquinho. Eu acho que isso aqui que eu estava esperando, talvez não aconteça. Já é uma expectativa moderada. Isso aí, nossa, mas eu vim com a cabeça pensando em uma outra coisa. Então, eu já vou preparado achando que essa expectativa aqui não vai ser cumprida. Então, eu tenho uma baixa expectativa que ela vai ser atendida. Então, você vai alinhando. As pessoas vão alinhando as expectativas com base no que você falou que vai oferecer. No final da atividade, no final de tudo, aí sim você vai fazer o nosso cheque de realidade. Então, com base no que vocês estavam esperando e seu nível de expectativa. O que foi feito? Atendeu plenamente? Atendeu parcialmente? Faltou alguma coisa? Superou a expectativa? Nossa, eu não estava esperando tal coisa e foi melhor do que eu esperava? Ou simplesmente não atendeu? Você poderia fazer uma avaliação das suas expectativas? Então, as pessoas fazem uma avaliação pegando aqui o alinhamento. Obviamente, dupliquem o post-it. E aí, avaliem e alinhem aqui o que superou ou não. Isso vai permitir, dessa forma, o quê? Não simplesmente uma avaliação das expectativas. Mas também para ver se você, às vezes, superou uma expectativa que estava baixa. Ou simplesmente a pessoa colocou uma expectativa alta demais que você não conseguiu atender. Lembrando, a expectativa, ela nem sempre é o resultado. Às vezes, você consegue atingir o seu resultado. Você consegue atingir o seu objetivo e as pessoas saem decepcionadas. E essa decepção, ela vem por conta do não atendimento das expectativas. Então, essa aqui é uma ferramenta que vai ajudar você nos seus trabalhos de coordenação, de facilitação, de gerenciamento, seja de projetos, de equipes, para que você consiga realmente fazer um alinhamento adequado às expectativas e assim que todo mundo fique o mais satisfeito possível. Obrigado. Obrigado.